Os tios do menino de 13 anos de idade estão chocados com o crime cometido por ele. Eu fui lá ontem, eu vi o corpo no chão, fiquei muito abalado, faltou pouco, me dá um troço, entrei em pânico, entrei em desespero. A família do adolescente mora em área rural, em Alto Tirol, distante cerca de 30 quilômetros de Santa Leopoldina, região serrana do estado. Local isolado, com casas distantes, mas onde a fama do menino era conhecida por todos. Ele costumava praticar pequenos furtos e roubos na região. Roubou celular, me roubou óculos, dinheiro de 50 conto, me carregou. O adolescente de 13 anos desceu lá do Alto Tirol, andou vários quilômetros até chegar aqui, ao sítio do agricultor Sebastião Marques da Silva, de 56 anos de idade. O motivo da parada? Ele queria roubar a monto do agricultor. De acordo com informações passadas pela própria família, o agricultor sequer percebeu o que tinha acontecido. É que o adolescente agiu de covardia. O golpe de foice que ele deu no pescoço do seu Sebastião foi dado pelas costas. Ele chegou e rendeu o homem por trás. A hora que o homem estava de saída, ele pegou e meteu a foice e puxou. A prisão do menino aconteceu em Santa Leopoldina, onde ele desfilava com a moto roubada logo após o crime. A morte do agricultor, que era bastante querido na região, causou revolta entre os próprios parentes. Até porque o menino de 13 anos de idade teria envolvido um outro adolescente de 17, que seria tio dele no crime, dizendo que ele foi o mandante da morte do agricultor. Como a participação deste adolescente ainda não foi comprovada pela polícia, ele foi liberado. Ele está jogando para cima do outro, mas eu não acredito que o outro tenha alguma coisa a ver com isso não. Porque o outro estava trabalhando. O menino e o adolescente foram ouvidos no DPJ de Cariacica. O menino foi autuado por latrocínio e levado para a Unipe. Isso não pode ficar desse jeito. Porque se eles não tratar de dar jeito agora, quem sabe mais tarde a vez ele pode estar matando mais gente. Então, vamos lá.